Benefício do chá de folha de algodão para a saúde Que devemos conhecer e usufruir dos seus benefícios Além do mais, tratar infecções urinárias é um grande benefício da folha de algodão Além do mais, o algodão é muito conhecido, pois por ele é Limpar a pele, curativos, tirar esmalte das unhas e muitas outras funções Porém, o algodoeiro é uma planta medicinal E além do algodão que utilizamos no dia a dia Outras partes dele podem ser utilizadas, como as suas folhas Que podem ser utilizadas para preparar chá Que traz diversos benefícios para a saúde O algodoeiro, além de nos fornecer o algodão Que utilizamos em diversas situações do dia a dia Também é uma planta que pode ser aproveitada de diversas maneiras Para trazer benefício para a saúde Suas raízes podem ser utilizadas para ajudar nos casos de inflamação no útero e ovário Além disso, as sementes, quando fervidas e adoçadas com mel Se tornam um potente xarope para a asma O chá da folha de algodão tem propriedade diurética, cicatrizante, antioxidante e também ajuda a melhorar a digestão Ele pode ser consumido diariamente, mas não é recomendado mais do que 3 vezes ao dia Pois suas funções diuréticas podem ocasionar a perda de vitaminas e nutrientes por meio da urina Essa bebida é utilizada há muita década Principalmente na Ásia Onde os benefícios desse chá foram notados e então começaram a expandir por todo o mundo Hoje em dia, muita pessoa já faz o uso desse chá Por causa das melhoras que ele provoca na saúde Então, veja agora os benefícios do chá de folha de algodão Possui propriedades anti-inflamatórias Por conta disso, o chá sempre foi usado pela medicina popular Por possuir algumas propriedades anti-inflamatórias Ele também ajuda a reduzir os sintomas ocasionados por reumatismo O chá ajuda a melhorar e acelerar a digestão Pois possui ação diurética Também ajuda a regular o período menstrual O chá feito com a raiz do algodoeiro Ameniza os sintomas causados pelas inflamações de útero e ovário Para as grávidas, o chá ajuda a acelerar e fortalecer a produção do leite materno As folhas do algodoeiro Como o chá ajuda a induzir o parto e também a estancar o sangue Pós-parto O consumo do chá ajuda a eliminar as impurezas do sangue Também atua melhorando a pele Pois ajuda a amenizar as doenças e diminui a quantidade de espinha e cravos Outra parte do algodoeiro As sementes, quando preparada como xarope ou chá Ajuda a aliviar a crise de asma Além de ajudar no pós-parto O chá ajuda a acelerar a cicatrização de cirurgia Pontos em todo o pós-operatório O chá também ajuda a regular os níveis de colesterol no sangue Também é eficaz no trato de infecções renais Aumento da produção de leite materno Ajuda na diminuição de hemorragia uterina Diminuição da espermatogênese Melhora dos níveis de colesterol Diminuição do tamanho da próstata Casos de infecção renal Rematismo ou diarreia Diminuição de menstruação abundante Chá da folha de algodão emagrece Ele não possui a função de ser um chá emagrecedor Como muitos outros, porém, pode ajudar na perda de peso Uma vez que ele é diurético, ou seja, estimula Assim, ele ajuda a evitar a retenção de líquido no corpo e elimina as toxinas E também diminui a sensação de inchaço Uma dúvida muito comum é se o chá de folha de algodão pode causar aborto Uma vez que é uma das suas funções e também limpar o útero Não existe comprovação se ele realmente pode interromper a gravidez Porém, não é aconselhável seu uso nos primeiros meses de gravidez E também é sempre necessário procurar um médico para que ele autorize ou não a ingestão dessa bebida Chá de folha de algodão faz menstruação descer Algumas mulheres utilizam dessa bebida como objetivo de fazer com que a menstruação desça mais rapidamente No geral, ele é tomado poucos dias antes do período menstrual Ou em caso de atraso na menstruação Até uma semana de atraso Ele pode ajudar com que ela venha mais rápido Pois ele limpa o útero e com isso pode estimular a menstruação antecipada Caso você tome ele em dias próximos ao seu período menstrual normal Chá da folha de algodão trata infecção urinária O chá da folha de algodão também é muito utilizado para tratar as infecções urinárias e renal Devido sua função diurética Assim ele ajuda a limpar o canal urinário Inclusive diminuir as dores causadas pela infecção urinária Porém, seu uso deve ser feito com a supervisão médica para esse fim Uma vez que alguns tipos de infecção devem ser tratadas com auxílio de medicamento também Receita de chá de folha de algodão Ingredientes Folha de algodão picada Água Como fazer Em uma panela coloque a água no fogo E quando levantar a fervura acrescente as folhas de algodão picada e deixe por 2 minutos Desliga o fogo E tampe a panela para que seja feita a infusão por mais 5 minutos Depois é só coar a bebida e tomar sem acrescentar açúcar O recomendado são de 2 a 3 xícaras por dia Contraindicações Não ministrar o chá de algodão e Não ministrar o chá de algodão e Não surte o efeito esperado Aumentando o fluxo menstrual ao invés de diminuí-lo Caso isso aconteça O uso do chá deve ser interrompido E o médico deve ser consultado Obrigado por assistir esse vídeo até aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Compartilhar o vídeo Tchau e até o próximo E aí